Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Pra gente conversar com vocês, pessoal, sobre a preparação do Clube do Remo visando o confronto do próximo domingo diante da equipe do Volta Redonda no Mangueirão. Jogo importantíssimo, valendo a liderança do Grupo B do Quadrangular de Acesso à segunda divisão do ano que vem. A gente vai conversar como o Clube do Remo pode atuar nesse jogo diante de uma equipe que também vem evoluindo nessa reta final de competição e que promete ser paio duro pro Leão neste domingo. Seguir falando também sobre a venda dos ingressos para esse confronto diante do Voltaço. Também falar sobre a arbitragem que tá definida para esse confronto. e lembrar mais uma vez sobre a questão envolvendo o julgamento que vai acontecer nesta sexta-feira lá no STJD. E o Sávio terá ou não condições de jogo para esse domingo? A gente vai conversar com vocês sobre isso aqui no canal. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, é só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Meta, mais uma vez aqui, de mil likes, pessoal. Mil likes aqui é a meta. Então, entra e deixa o teu gostei. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Galera, mais uma vez lembrando, é muito importante que vocês ativem o sino das notificações. Tem rede que não tá recebendo os vídeos aí, tá bom? Pra que o YouTube notifique todos vocês. Tem que ativar o sino das notificações. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão pra vocês aqui no canal. Vem com a gente! Você é minha religião A moçada pode estar Na conta da equivocada Você vai ter que cantar Mas o marido é minha rosa Se a torcida é muito louca Você parece um animador Esse vídeo que deu apoio e o patrocínio da BetVip A Bet dos Vips Galera, no teu primeiro cadastro com a BetVip Você deposita e você ganha 100% de bônus em cima desse valor depositado Cadastre-se Ganhe o teu bônus E profetize Aposto nos jogos de hoje Por exemplo, da Copa do Brasil Tem Flamengo e Bahia Tem Atlético Mineiro e São Paulo O Flamengo e o Atlético com vantagens Pra chegar na decisão Ontem o Vasco e o Corinthians garantiram a vaga na semifinal da Copa do Brasil E você já pode apostar com a galera da BetVip A Bet dos Vips Pegue a câmera do teu celular Aponta pra esse QR Code na tela Acesse também o link que vai ficar na descrição E também no primeiro comentário fixado Recado também da DaliPix DaliLeão DaliPix A plataforma que tá chegando Pra mudar a tua forma de enxergar O entretenimento aqui no norte do Brasil Siga a DaliPix oficial nas redes sociais E também se inscreva no canal DaliPix no YouTube E aguarde as novidades DaliPix, jogando limpo Todo mundo ganha Bom galera, quero primeiramente conversar com vocês Sobre essa questão envolvendo a preparação do Clube do Remo Para esse jogo diante do Volta Redonda No Mangueirão, no próximo domingo Os ingressos seguem sendo vendidos Eu acredito que realmente nesse final de semana A gente vai ter esses ingressos esgotados E vai ter realmente um público muito bom novamente No Mangueirão Que a torcida entende, a torcida sabe Que é muito importante esse jogo, pessoal É um jogo de 6 pontos Porque o Remo vencendo a equipe do Volta Redonda Ele vai dar um passo gigantesco pro acesso Ele vencendo o Volta Redonda Ele vai precisar de uma vitória em 3 jogos Pra conquistar o acesso E o Remo só precisa fazer o dever de casa Vencer os dois jogos em Belém Garante o Remo Na Série B do ano que vem Então é muito importante Que o estádio esteja cheio Que a torcida jogue junto Tenha paciência E assim Eu tô acreditando num jogo muito difícil, pessoal Volta Redonda é uma equipe muito chata Fora de casa É uma equipe que tem um poder ofensivo muito bom Tem ótimos jogadores Jogadores rápidos O Remo vai precisar ter muita atenção Principalmente também ter o controle do jogo Acho que o diferencial da partida contra o Botafogo da Paraíba Foi que o Remo não deixou o Botafogo jogar O Remo não deixou O Remo fez um jogo de amplo domínio em cima do Belo E contra o São Bernardo no primeiro tempo Em boa parte do segundo também O Remo também teve o controle do jogo Infelizmente tomou aqueles dois gols Que acabaram ali trazendo empate Mas o Remo tem sim evoluído O Remo tem um conjunto hoje Que dá uma tranquilidade a mais pro seu torcedor De estar nessa luta pelo acesso As duas equipes realmente são as duas melhores Nesse momento, nesse quadrangular Mas a gente precisa também Ficar de olho no outro jogo Entre Botafogo da Paraíba e São Bernardo São Bernardo e Botafogo Que vai acontecer no sábado Inclusive isso pode ser positivo pra gente Porque a gente já vai entrar em campo Sabendo do resultado Do São Bernardo contra o Botafogo Se for um empate Desse confronto Entre São Bernardo e Botafogo Pô, lindo demais Lindo demais Então se a gente venceu Volta Redonda A gente fica cada vez mais Bem aí na questão De tentar uma classificação Tem inclusive torcedores aí Pensando que Ah, o Remo tem que ganhar aqui Quem sabe fazer um acordo Aí o Volta Redonda ganha No Rio de Janeiro Gente, esqueçam isso Pelo amor de Deus Esqueçam isso Aliás, tem uma coincidência Tem uma coincidência Quando o Remo conquistou o acesso em 2020 A que tá acontecendo E que pode Acontecer novamente O Remo começou O campeonato Praticamente como começou agora O quadrangular Praticamente como começou agora Como a vitória e o empate Aí veio o terceiro jogo Que foi um jogo muito difícil Contra o Ipiranga O Remo venceu por 2x1 de virada E depois Teve a chance De garantir na quarta rodada O acesso Chegou a abrir o placar Contra o Ipiranga Fora de casa Mas depois tomou a virada E adiou Aquela Aquela classificação Pra Série B Pro Repar Que a gente venceu por 1x0 Com o gol do Salatiel Então gente Não tem essa De jogo de compadre Não tem essa De vencer aqui E volta a vencer lá Não tem essa Cada rodada É decisão Até porque A gente tinha que combinar Com o Botafogo E São Bernardo Também vão querer Uma classificação Pra Série B Então O Remo tem que fazer O jogo dele O Remo tem que jogar Pensando na vitória Eu acompanhei A coletiva Do Ítalo Na Remo TV E eu fiquei feliz Com o discurso do Ítalo De verdade Ele não fala Só em acesso Ele fala também Pensar em título Que é aquela coisa Que eu falo pra vocês Às vezes a gente Tá tão chateado Com os últimos anos Que a gente Só fica pensando Ah em acesso Não gente Tem que pensar Em título também Entendeu Porque o título Ele fica pra história Se o Remo Tivesse sido Campeão brasileiro Em 2020 Contra o Vila Nova E tivesse sido Rebaixado No ano seguinte Teria caído Mas a taça Estaria aqui A gente seria Bicampeão brasileiro E agora Estaria lutando Quem sabe Pelo tricampeonato Então Isso é importante Os jogadores gostam disso Jogador de futebol Ele gosta de ser campeão E aqui não é diferente Os caras querem ser campeões Então esse discurso do Ítalo Aí junto Alinhado com o discurso Do elenco Sim Mostra que o Remo Tá focado Não só no acesso Como também no título Mas O que vem primeiro O que vem primeiro O acesso Então maravilha O que não pode acontecer É o que aconteceu em 2020 Onde relaxaram E acabamos perdendo A vaga O título Na verdade Pro Vila Nova Galera Eu até participei hoje Do programa Voz da Galera Que vocês acompanharam Inclusive eu quero agradecer A todos vocês pela audiência Foi muito bacana hoje O programa Inclusive passou a ação A semana do Marcelo Guedes Que apareceu Depois de um bom tempo Hoje lá Vocês não querem prestar E Eu comentei Que Eu acho que o Rodrigo Santana Vai realmente repetir A escalação Que ele colocou Contra o São Bernardo Lá em São Paulo Ah, Smith Mas e o Sávio O Sávio Que sentiu Dores musculares No jogo Contra o São Bernardo E virou dúvida Para esse confronto Pois é Eu recebi uma informação Hoje Uma fonte segura De que Essa questão das dores Dele Não Não é uma questão grave E que ele está Se recuperando Aí durante a semana Fazendo o famoso Reforço muscular Para poder ter condições No próximo domingo É certeza que ele vai jogar? Não Mas A lesão dele não é grave Mas Se o Rodrigo Santana Optar em não colocá-lo Tem o Bruno Bispo Que também Está aí para ajudar Jogaria ali Ao lado do Lígia E também ao lado Do Rafael Castro O João Afonso Foi inclusive Cogitado Em alguns canais Da imprensa tradicional Se ele poderia voltar Gente Pelo amor de Deus Não Eu acho que Nesse momento O Rodrigo Santana Ele não pode inventar Ele tem que colocar Um Zena Que vem dando certo Que fecha Com que o Ramos Classificasse Cada jogador Na sua Eu acho que Nesse momento A gente está bem servido Na zaga Mesmo com o Sávio De uma certa forma Sendo improvisado Na defesa Jogando ali Como um zagueiro Ele tem feito Um bom papel Mas Cada um na sua Zagueiro na zaga Meia no meio E atacante no ataque Aliás O Clube do Remo Que emplacou Quatro jogadores Na seleção Dessa última rodada Da Série C Faltou inclusive O Jaderson Eu queria entender Por que o nosso futebol Não colocou o Jaderson Sendo que ele deu Duas assistências Para os gols Do Clube do Remo E eu repito Aquele toque errado Que ele deu ali Para o Rodrigo Alves Não Desqualificou Em nada Na minha opinião A atuação do Jaderson Que segue sendo Um jogador Importantíssimo Para o Clube do Remo Nessa reta final Mas amanhã Inclusive Vai ter o nosso podcast Aqui no canal A gente vai conversar Um pouco mais Sobre como pode Vim o Clube do Remo Vamos tentar Também trazer Algumas informações Sobre o Voltaço Tem jogadores do Remo Por lá A gente vai estar Conversando com vocês Aqui Sobre isso Já tem a arbitragem Definida para esse jogo Contra o Volta Redonda Eu vou até pegar Aqui o nome dele É o baiano Emerson Ricardo De Almeida Andrade O trio vai ser Da Bahia Ele vai ser assistido Pelo Alessandro Rocha Matos Pelo Eli Carlos Franco Da Bahia E o VAR Vai ser o Marco Aurélio Augusto Ferreira De Minas Gerais Então Esse será o quarteto De arbitragem Quarteto que eu falo Porque ele está contando Já com o VAR também Para esse jogo Contra a equipe do Volta Redonda Eu particularmente Não conheço esse hábito Não lembro dele De verdade Não lembro dele Apitando jogos aí Então Nem posso opinar Sobre a qualidade Ou não Desse hábito Nesse momento Sobre a questão Do público Para domingo Mais uma vez aqui A expectativa É de mais de 40 mil pessoas Ontem o Remo Postou aí Uma parcial De 25 mil Mas Com certeza Já passou fácil Disso Já deve ter 35 mil Ingressos vendidos Tranquilamente Amanhã deve chegar Nos 40 E quem sabe No sábado Já esgotar Tem gente também Que está Dando uma segurada Para pegar um dinheirinho A mais E comprar os seus ingressos E Solado bem Nesse momento Disponível Para o jogo Contra o Volta Redonda Além das cadeiras E também Do camarote Que está sendo vendido A 100 e 140 Respectivamente Então A expectativa É realmente Uma festa Muito bonita Inesquecível Mais uma vez E você pode Seguir colaborando Com o Bandeirão Pessoal Aí na descrição Está a chave PIX Para você Ajudar Não bater o amerto Do Bandeirão Então é bom Colaborar Para que quem sabe A gente tenha O Bandeirão Também Nesse domingo Diante da equipe Do Voltaço Ou Volta Redonda Galera É só trazer um recadinho Aqui das lojas Do Clube do Remo No IT Center Também no Shopping Metrópole Para você que vai Comprar o seu ingresso Vai lá na loja Conheça o estoque Tem condições especiais Tem camisa barata Lá para você Comprar Se presentear É presentear também Quem você gosta Com as lojas Do Clube do Remo No IT Center E também no Shopping Metrópole Recado também Do DNA Cursos Técnicos Que nessa semana Vai sortear pessoal Acho que amanhã Ou sexta-feira Vai rolar o sorteio Siga a DNA Na Ndeo No Instagram Leiam as regras Leiam as regras E participe Dessa promoção Aí Com a galera Da DNA Cursos Técnicos E você também pode Investir Na tua Qualificação Profissional Galera Mais uma vez De verdade Eu quero agradecer A todos vocês Que tem dado Essa força Aqui pro canal Tá A gente segue Crescendo Aí hoje Fiquei muito feliz De verdade Com a participação De vocês Lá no programa A Voz da Galera É um projeto Que eu quero realmente Tocar aqui no canal Tem gente que reclama Porque Falam do Pai Sandu Também Mas gente É um programa Sobre o futebol Do canal Do canal Do canal Não existiria É desse dinheiro É desse dinheiro Que a gente consegue Melhorar a nossa estrutura De trabalho Entendeu Então peço realmente A compreensão De vocês Ontem até um inscrito Falou assim Ah Não vou te dar like Porque tem muito Anúncio Poxa De verdade Se você Quer colaborar De verdade Com o canal Você tá cansado Das propagandas Na descrição Eu vou deixar No primeiro comentário Fixado também Eu vou deixar A minha chave Pix Aí você pode colaborar Quem sabe Eu até leio O teu nome aqui amanhã Eu vou ler Eu vou ler O teu nome amanhã aqui Pô Muito obrigado Fulano de tal Que me ajudou Porque aí Eu vou ficar mais feliz Mas assim Eu não gosto De ficar pedindo Pix Pra galera Porque eu sei também Que falta pra vocês Então eu venho aqui Exponho a marca Das empresas parceiras Que ajudam o canal O Remo conseguiu Uma classificação Quase não passa E a gente poderia Tá sem fazer nada Uma hora dessa Mas não A gente conseguiu A classificação Estamos aí a caminho Se Deus quiser De um acesso E se Deus quiser Também O canal vai crescer Porque o Remo Vai estar numa série B Quem sabe Então eu peço Realmente Encarecidamente Eu espero Ser a última vez Que eu falo isso aqui Porque tem gente Que ou faz de pirraça Porque não gosta Da gente Ou realmente Não compreende Como é que funciona O nosso trabalho Beleza? Mais uma vez Eu agradeço Mesmo assim De verdade Sempre respondo Com educação Quando alguém passa Do ponto Eu vou lá E excluo o comentário Porque eu não concordo Mas agradeço De verdade Todos vocês Que estão sempre aqui Dando essa força Se inscrevendo Mandando pros amigos E a família Chavesgemista Só tá crescendo Beleza? Deixa teu like Comenta os assuntos Desse vídeo Compartilha com seus amigos Que em breve A gente retorna Pra falar mais Sobre o Leão Azul Paraense Tamo junto Vale